O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao Persona. O programa de hoje recebe um dos nomes mais importantes da área do direito da nossa universidade. O professor Ricardo Marcelo Fonseca é mestre e doutor pela UFPR e pós-doutor pela Universidade de Firenze, na Itália. Especialista em História, Teoria e Filosofia do Direito. Atualmente dirige o setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná. Professor, seja bem-vindo ao Persona. Obrigado pela presença aqui. Obrigado pelo convite. Professor, nasceu onde? Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba mesmo. Passou a infância por aqui? Toda a infância por aqui. Eu nunca saí de Curitiba, exceto num ano que eu fui estudar no exterior. Que foi pra Itália. Que eu fui pra Itália, fiquei um ano entre 2003 e 2004. Fora isso, Curitiba no total. E como é que foi a infância por aqui? Eu acho que foi uma típica infância de uma criança de classe média curitibana. E eu nasci em 69, né? Então Curitiba dos anos 70, claro, era uma Curitiba muito diferente da nossa. Mas aquela infância típica, acho que da minha geração, de brincar na rua, de jogar futebol, ali nas Ciências Agrárias, porque eu morava exatamente do lado ali do campus das Ciências Agrárias, passei a minha infância jogando bola no gramado e correndo dos vigilantes que não permitiam que a gente fosse jogar bola ali. Jogava em que posição? Eu no meio de campo. No meio de campo. Mas não era a minha coisa, né? Futebol nunca foi exatamente o meu talento, né? E acho que, enfim, uma infância normal, uma infância de estar na rua, de ir pra escola, né? E nada de extraordinário. E a família? A família era ligada ao direito já? Não. Essa influência veio de onde? Os meus pais não eram curitibanos, já são falecidos. Eles, meu pai era cearense, minha mãe do interior do Paraná. E a rigor eu sou, eu fui o primeiro, o primeiro membro da minha família específica a entrar na Universidade Federal do Paraná. Eles não tinham nada a ver com a área do direito. E eu acho que isso acabou sendo uma coisa interessante, que quando eu estava decidindo a carreira, e mesmo quando eu entrei no curso de direito, eu ouvia muito, até pela característica que é muito própria aqui de Curitiba, um lugar com os seus provincianismos, como a gente sabe, que essa seria uma carreira bastante fechada. Fechada para quem já tem um passaporte, sobretudo um passaporte de família. No final das contas, eu acabei fazendo a minha trajetória, independente de qualquer coisa. Isso eu acho que é uma coisa que mostra, quem sabe, como a nossa cidade se desprovincianizou, talvez um pouquinho. No âmbito acadêmico também, no âmbito profissional do direito. Eu acho que dá para dizer isso. E essa escolha aí partiu de onde? A rigor, a minha escolha foi pela história, não foi pelo direito. Eu sou licenciado de bacharel em história aqui na Universidade Federal do Paraná. Eu fiz direito paralelamente. Mas aquilo que me fascinava, de fato, era a história. Algumas pessoas, eu acho que quando eu estava no então segundo grau, que hoje é o ensino médio, me aconselhavam muito a fazer o curso de direito como se fossem dois cursos que se complementam. Enfim, eu gostava de estudar e acabei... Lia bastante? Lia bastante. O que você gostava de ler? Eu lia enciclopédia. Veja que coisa sensacional. As pessoas nem sabem o que enciclopédia é hoje. Hoje em dia não mais. É tudo virtual. É tudo virtual. Mas eu gostava dessa coisa, que depois, obviamente, eu desconstruí completamente na minha formação, que era a ideia de um saber enciclopédico, de saber das coisas, de se localizar na informação. Numa época, efetivamente, que não tinha internet, Google, era o jeito que você tentava, com avidez, conhecer o mundo. Mas eu lia alguma coisa de literatura também. Eu era muito fascinado pelo Jorge Luiz Borges, desde muito menino. E era isso, enfim, que me ocupava, digamos assim, nesse momento de formação. Mas eu acabei entrando, então, nos dois cursos, meio sem saber o que ia acontecer. E aconteceu uma coisa curiosa, que foi a seguinte, ao contrário do que todo mundo tinha me dito antes, o curso de História e o curso de Direito, eles não tinham tanto a ver. Na verdade, eram cursos muito diferentes entre si. Diferentes em tudo. Diferentes no conteúdo, diferente da atmosfera acadêmica que tinha num curso e no outro. E eu não conseguia fazer aquele encaixe que todo mundo falou que eu deveria fazer. Porque eram dois mundos. Mas isso acabou, no final das contas, sendo tão positivo pra mim, porque conviver com dois mundos acadêmicos, e de saber, que tem os seus jargões próprios, que tem a sua maneira de pensar própria, é alguma coisa que, com dificuldade e com o tempo, eu fui articulando. E fui aprendendo. Acho que me complementou muito. Agregou bastante. Agregou demais. Eu acho que eu não olharia hoje a História sem a minha formação jurídica como foi, e vice-versa. A minha inserção no Direito não seria a mesma se eu não tivesse feito a História. E depois, no plano acadêmico, o que eu acabei fazendo foi exatamente uma coisa que também não existia a rigor quando eu era estudante de graduação, que é uma articulação entre História e Direito. Hoje eu sou um historiador do Direito. Essa era uma disciplina que não havia nos anos 80 aqui no Brasil. E nem nos anos 70. Embora seja uma disciplina com muita tradição acadêmica fora do Brasil, na Europa, mas também na América Latina. E no final das contas, essa dupla formação me ajudou muito a articular esses saberes e caminhar e construir alguma coisa diferente. E foi o que determinou a minha inserção hoje na universidade. Exatamente essa articulação desses dois saberes. E essa opção pela academia, ela já partiu no final dos cursos ou teve um outro momento ali? Eu acho que desde o momento que eu entrei na Universidade Federal do Paraná, eu descobri isso que eu acho que quem não entra na universidade ainda não sabe, que é esse fascínio do mundo acadêmico. O curso de História é um curso bastante acadêmico. O bacharelado forma historiadores. O curso de Direito, ele tendia a ser um curso mais profissional, etc. Mas essa pegada acadêmica que eu tive no curso de História me motivou demais. Claro que eu não articulava o que eu queria ser da vida. As coisas na vida são assim, né? Elas vão acontecendo meio te atropelando. Sem muito roteiro. Sem muito roteiro, exatamente. Mas sim, foi ali na graduação e foi na graduação aqui dentro da Universidade Federal do Paraná, com a influência de professores e vendo como é que funcionava essa vida acadêmica, que no final das contas foi me articulando e me fascinando. A semente foi plantada ali. A colheita acabou sendo bem mais tarde, né? A decisão profissional. Mas seguramente a semente foi colocada naquele momento. Aí o senhor acabou exercendo a advocacia na área trabalhista? Foi. Quando eu me formei, no início dos anos 90, em 1990 eu me formei. Me formei nas duas faculdades ao mesmo tempo. Era uma típica situação. Ou ia dar aula de História, ou eu ia tentar uma carreira na advocacia. Tinha que começar a trabalhar, como todo mundo que sai da universidade. O meu ingresso no mestrado acabou sendo alguns anos mais tarde. E esse era o momento que eu precisava me virar. Que eu precisava ganhar a vida. Pagar as contas. Pagar as contas. E a minha opção mais interessante naquele momento era a carreira do direito. E de fato ali eu comecei a advogar num escritório de um importante advogado aqui de Curitiba. Um advogado trabalhista. E anos mais tarde eu fiquei no meu próprio escritório da advocacia. Tive, então, durante muito tempo essa inserção no mundo profissional do direito. Que é uma inserção que eu interrompi já há uns seis anos atrás, mais ou menos. Quando eu, já envolvido com a direção do setor de ciências jurídicas aqui da universidade, eu decidi alguma coisa que estava, na verdade, bastante já em potencial há muito tempo, que era me dedicar somente à universidade. Aí nos últimos anos, de fato, já há alguns anos, alguns bons anos eu estou fora da advocacia. Mas essa foi uma experiência tremenda para mim. Por quê? Porque a advocacia é uma coisa absolutamente envolvente, no bom e no mau sentido. Envolvente no sentido que você tem que interagir de uma maneira muito rica com os problemas, tem que saber lidar com o sistema para resolver os problemas. Mas, ao mesmo tempo, ela te esgota e te absorve, nesse sentido envolvente, que se você efetivamente quiser ser um advogado que se dedique de corpo e alma, você tem que ficar o tempo inteiro fazendo isso. Então, isso que... Tem que se aprofundar, pesquisar. É, mas sobretudo viver. Viver aquilo. Se envolver tanto na vida dos clientes quanto nas estratégias que você vai fazer. A vida da advocacia, eu acho que é muito envolvente nesse sentido. Eu acho que é muito difícil você estar na advocacia e fazer uma outra coisa na sua vida. É possível, conheço tanta gente que faz. Mas envolve um esforço muito grande. Então, por isso até que eu mudei de rumo a partir de um certo momento. Mas essa experiência, inclusive depois, como gestor dentro da universidade, no setor ali de ciências jurídicas, acabou sendo fundamental. Para eu entender, não só a dimensão, digamos, jurídico-institucional da instituição, porque eu acho que isso é fundamental para o gestor também, mas para entender os meus próprios pares. Entender o outro lado. É claro. Ali, enfim, no curso de direito, como tantos cursos da nossa universidade tem essa inserção profissional, muitos professores que são, no nosso caso, advogados, como tem os médicos, os dentistas, etc. Que trazem a prática. Que trazem a prática. E isso é fundamental para um curso como o nosso. Quer dizer, eu acho que um curso como o de direito, se fosse apenas um curso teórico, ele seria um curso de menor qualidade do que ele é. Mas isso, então, essa minha inserção lá no passado na vida da advocacia foi importante para que eu pudesse ter um diálogo de entendimento e de conhecimento do mundo dos meus colegas professores ali também. E da própria formação dos alunos também. Eu acho que isso acabou servindo. E servindo pessoalmente. É uma coisa que, enfim, daquelas experiências que você tem na vida que você guarda para sempre, assim, como uma coisa rica. E naquele momento da escolha, o direito tem várias áreas ali. O senhor optou pela área trabalhista. Por quê? Foi fortuito. Porque a minha oportunidade de trabalho que apareceu como recém-formado foi no escritório trabalhista de empregado. Era um escritório trabalhista que fazia só a advocacia trabalhista de trabalhadores. E foi o que me ofereceram de trabalho na época e foi o que eu fiz. Foi e isso me... Enfim, daí foi me envolvendo com o tempo. Então, mas assim, eu, inclusive no plano, digamos, do estudo, eu sempre estudei talvez até mais o direito público, o direito constitucional, o direito administrativo do que o direito do trabalho, o direito processual também. Mas a inserção profissional acabou sendo o direito do trabalho. Mas isso nunca me puxou para que eu, academicamente, fosse para o direito do trabalho ou para uma área dogmática do direito. Isso não influenciou ali? Não me influenciou. Para mim, sempre, a minha inserção acadêmica, para mim, significou uma inserção teórica. Uma coisa de história do direito, uma coisa que não tivesse exatamente uma inserção prática imediata. Para mim, o que me influenciava e o que me fascina até hoje é a teoria, é a história do direito. Tá certo, a gente vai fazer uma rápida pausa e o Persona volta já. Fique com a gente. O Persona está de volta, eu te recebendo o professor Ricardo Marcelo Fonseca. Professor, e o período na Itália foi um período de pós-doutorado, né? Por que a Itália? Como é que foi esse caminho? Esse já foi bastante planejado, né? Porque eu já tinha detectado que o principal centro de história do direito na Europa, a minha disciplina, a disciplina que eu já lecionava no curso de graduação desde 1994, aqui na universidade, o principal centro era na Itália e especificamente em Florença. tinha um grande professor que eu ouvia só a fama dele, que é o professor Paulo Grossi. O professor Paulo Grossi que depois veio muitas vezes aqui na universidade, ele é doutor honoris causa hoje pela nossa universidade. Hoje ele é o presidente da corte constitucional italiana, o equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal. É um personagem importante, de primeira grandeza hoje na Itália e na Europa. Eu já ouvia muito falar dele, né? Porque ele só era professor, porque ele está aposentado da universidade agora. E eu fiz uma coisa básica, entrei em contato com ele, quando eu estava tentando articular e estudar fora. Isso foi em que ano? 2003. 2003. E ele me respondeu imediatamente, dizendo que gostaria muito dessa interlocução, porque de fato no Brasil ele sabia que a história do direito à disciplina ainda não estava sendo cultuada, e gostaria de me conhecer melhor. Agora, a gente ficou conversando por e-mail até o momento em que ele me aceitou que fosse estudar lá na Itália, com ele. Eu esperei o financiamento público, a bolsa da CAPES de pós-doutorado que acabou saindo, e ele me recebeu lá. E eu fui lá no final de 2003, porque até o final de 2004 eu fiquei um ano na Itália, tendo privilégio, porque a gente sabe que o pós-doutorado pode acontecer de muitas maneiras. Às vezes o sujeito vai no pós-doutorado, não encontra com o professor ali, que é o contato dele. Lastimavelmente a gente sabe que às vezes o pós-doutorado, o sujeito ele aproveita muito mais o local do que o estudo. Isso não aconteceu comigo, eu fiquei um ano intensamente, aproveitando o local, é claro, a cidade de Florença, a experiência italiana, do ponto de vista existencial foi uma coisa tão rica, mas aproveitando sobretudo academicamente, porque como eu lhe disse no início, essa não era uma disciplina muito bem estruturada no Brasil. Nesse ano que eu fiquei em Florença, eu vi como ela foi estruturada, bem estruturada, talvez estruturada da melhor maneira possível, num centro de excelência. E foi um momento muito feliz, porque além de tudo que eu aprendi, que eu pude aperfeiçoar, que eu pude aprender nesse momento, eu consegui também construir laços, que acabaram se tornando depois laços institucionais também, mas que foram laços pessoais muito importantes. Eu fiquei muito amigo tanto do Paulo Grossi, quanto de toda a escola dele, porque ali em Florença, na verdade, ele captaria uma escola de grande importância na história do direito europeu, professores de primeira grandeza. E eu tenho contato com eles até hoje, que depois, como eu disse, virou um intercâmbio acadêmico. Nós temos hoje um acordo entre as universidades, tem até um acordo de cotutela em doutorado para dupla titulação, que já teve uma primeira experiência. Temos uma doutora, já que é doutora ao mesmo tempo pela Universidade Federal do Paraná e doutora na Universidade de Firenze. E, enfim, essa conjunção, que é ao mesmo tempo científica, que é ao mesmo tempo institucional, que é ao mesmo tempo pessoal, é uma coisa que foi um divisor de águas, dentro da minha convivência mesmo, dentro da universidade e com a disciplina. Uma coisa muito rica. E essas referências de lá foram aplicadas aqui? Foram. Hoje o nosso... Eu fiz muita tradução também desde 2003, desde o momento que eu estava lá e desde então. Eu traduzi muita coisa desse grupo de historiadores do direito italianos. Existe até um livro, que é o livro do professor Pietro Costa, que é dessa mesma escola, que é publicado aqui pela editora da Universidade Federal do Paraná, um livro sobre a história da democracia. E esses livros que foram traduzidos aqui pelo nosso grupo de pesquisa específico, mas também por outros grupos de Santa Catarina, etc., fizeram com que esses historiadores do direito começassem a ter uma penetração dentro da academia jurídica brasileira muito grande. Se há 15 anos atrás essas referências praticamente não existiam, hoje eles são centrais dentro da nossa disciplina da história do direito. Foi muito importante a gente ter trazido essas referências internacionais. E acho que a nossa disciplina no Brasil, ela sofreu um grande impulso com os melhores referenciais que a gente podia. Eu tenho colegas também de São Paulo, colegas de Brasília, que fizeram interlocuções com professores na Alemanha, em outros lugares da Europa, em Portugal e Espanha, que são de primeiríssima qualidade acadêmica também. E esse grupo todo acabou, eu acho que, levando a história do direito num nível acadêmico peculiar dentro da, digamos, da área, da grande área das ciências jurídicas. Se a gente olha, por exemplo, hoje na nossa área, a quantidade de pesquisadores do CNPq, produtividade em pesquisa, que são da área da história do direito, é uma coisa tremenda. Porque nós somos muito pequenos dentro da academia, se comparados com áreas como o direito civil, como o direito processual, mas se você olhar a produção acadêmica e a quantidade de pesquisadores de produtividade em pesquisa do CNPq, que existem historiadores do direito, isso é imenso. Acho que um quarto dos pesquisadores do CNPq, ou quinto, sei lá, são ligados à história do direito. Então, isso mostra que foi uma área que teve uma pujança acadêmica. E isso teve um grande resultado nesses últimos anos. Da minha parte, essa minha passagem por Florença, essa ligação toda que eu fiz com aqueles professores, foi fundamental. Dentro da história do direito, o que mais lhe fascina? O que mais aguça? Há mais descobertas? Há mais pesquisas? Olha, eu sou suspeito, porque sendo tão envolvido com a disciplina, eu realmente me fascino com tudo. Eu nunca tinha estudado tanto a história antiga do direito, o direito romano, o direito romano que eu gosto de pensar num plano histórico, é diferente do que muitos romanistas fazem. Eu gosto de pensar o direito romano quando eu penso em história do direito romano. Mas eu nunca estudei como gostaria disso. Mas me fascina muito a história medieval, a história jurídica medieval. Me fascina muito a época da primeira modernidade. E me fascina muito, talvez seja o que mais me fascine, o século XIX. Por quê? O século XIX é a gestação da nossa modernidade institucional, da nossa modernidade político-jurídica. É o momento em que esse mundo que nós conhecemos efetivamente se forma. Isso vale, eu acho, para a Europa, pós-revolução francesa, e vale para o Brasil também. O Brasil se torna independente, quer entrar na modernidade, quer rever suas instituições, faz uma constituição, faz divisão de poderes e quer se reinventar. Esse momento de reinvenção do mundo, do mundo político, do mundo jurídico, do mundo dos valores, que para nós hoje parece alguma coisa tão estabelecida. A gente que vive nesse mundo moderno, olha, enfim, a estrutura do Estado, a estrutura do direito, dos códigos, das constituições, quase como parte da paisagem natural, digamos assim, como se eles fossem alguma coisa que sempre esteve aí no mundo. Mas quando você começa a estudar o contexto de formação dessas instituições, que geralmente são lá no século XIX, você vê como às vezes elas aconteceram como resposta a demandas ali específicas daquela época. Algumas coisas eram fortuitas. Então, eu acho que o século XIX me fascina por ele demonstrar como a nossa modernidade foi desenhada a partir de circunstâncias muito específicas. Eu gosto muito de passar isso para os meus alunos, para que eles não percebam o direito como alguma coisa que cai do céu, alguma coisa que está ali no código, alguma coisa que já está pronta. Alguma coisa que teve uma faticosíssima tessitura, digamos assim. Foi alguma coisa que teve uma montagem que foi bastante trabalhosa, não natural, e respondendo a muitos interesses, inclusive. Eu acho que esse é um trabalho interessante de se fazer, no plano científico, no plano didático, porque relativiza muito esse nosso mundo jurídico-político de hoje. A gente mostra como esse mundo jurídico-político foi uma contingência. Ele não é alguma coisa necessária, é alguma coisa que responde aos desafios da história. Portanto, que não é algo natural, é algo construído. E se trata da gente questionar por que ele foi construído dessa maneira e não de outra. Então, a disciplina da história do direito, quando trabalhada dessa forma, ela tem muito essa função de relativizar. Relativizar esse mundo. Não absolutizá-lo, não idealizá-lo, mas relativizá-lo. Então, portanto, a história do direito acaba tendo uma função crítica importante para o jurista em formação. Ele tem que olhar o direito de outra maneira. Como diz o Paulo Gross, o nosso momento político-jurídico é um ponto dentro de uma linha. O historiador do direito é aquele que tem que olhar para a linha, quando a maioria está interessada só no ponto. E a experiência como professor, esse intercâmbio com os alunos, enfim, essa troca, como que é para o senhor? Eu acho que você descobre essa vocação também. E eu descobri essa vocação enquanto eu fiz a licenciatura em história. Enfim, quando a gente faz a licenciatura, tem que fazer os estágios em escolas, etc. Fiz meus estágios em escolas, na época de primeiro e de segundo grau. Me descobri como professor ali. Assim que eu me formei, eu fui professor de substituto, na época, em algumas instituições privadas. Mas é claro que a minha inserção, minha introdução efetiva na docência aconteceu depois na Universidade Federal do Paraná. Primeiro como substituto e depois num concurso de efetivo. E aí, assim, você percebe que a sala de aula é o teu habitat natural. É aquilo que você gosta de estar fazendo, de estar em contato com as pessoas. E ele está dividindo, aprendendo muito também, sempre. Mas dividindo aquilo que você acumulou até ali. Replicando aquelas experiências como a da Itália, por exemplo. Exatamente. Quando eu voltei da Itália, a minha linha de atuação didática mudou completamente. O meu programa mudou. Aí eu tive que buscar mostrar uma outra coisa. E alguma coisa que até hoje me fascina. Então, isso que é o interessante. As coisas vão acontecendo na vida profissional, na vida de professor, e você vai mudando e corrigindo rumos. Isso foi afirmando a minha convicção de que o meu lugar é dentro da universidade mesmo. E em relação a esse trabalho à frente do setor de ciências jurídicas, como é que começou? Olha, começa como geralmente começa esse tipo de coisa. Com um grupo de colegas solidários que pensam que aquilo que está aí pode ser diferente. Que pensam, portanto, topicamente. O nosso curso de Direito tinha uma tradição longa, de ser levada sempre de uma determinada maneira. Que costumava ser bastante tradicionalista, para dizer a verdade. Bastante isolada do resto da universidade. Bastante preocupada com a instância profissional, com a dimensão profissional. E isso está muito correto. No nosso caso, isso é fundamental. Mas, às vezes, pouco preocupada com a dimensão acadêmica do curso. E daí chega um momento, eu era chefe de departamento, nessa época, do meu departamento de Direito Privado. E esse grupo falou, não, está na hora da gente tentar. Enfim, um projeto acadêmico, político-acadêmico, dentro aqui do setor de ciências jurídicas. E, influenciado por esse grupo, e com alguma resistência eu fui candidato. Eu venci aquela eleição em 2008. Depois, em 2012, eu acabei sendo reeleito. Dessa vez, sem bate-chapa e com bastante tranquilidade. Mas, o que aconteceu a partir de 2008, foi que eu descobri ainda uma outra coisa. Nessa dimensão acadêmica. Como é possível a gente mudar institucionalmente o nosso espaço, que é tão complexo, que é tão diversificado internamente, que é um espaço que tem que ser, a cada momento, mediado com diálogo. Até porque nós somos uma universidade pública, a gente tem que funcionar assim. E fazer com que o curso de Direito, então, tivesse uma rearticulação interna para se tornar mais acadêmico, para funcionar melhor, para expandir com qualidade, etc., etc., me exigiu muito esse trabalho administrativo, esse trabalho acadêmico. Que eu acabei percebendo que era uma coisa que eu também gostava de fazer, que acho que também tinha uma certa vocação para fazer isso. E que me deu muita satisfação, porque eu acho que agora, ao estar acabando o segundo mandato, que vai ser agora, na metade do ano, eu acho que eu tenho essa alegria, que não é uma alegria de vaidade, mas uma alegria institucional que eu divido com todo mundo que teve comigo nesses oito anos, de entregar um curso bastante diferente, no sentido positivo, daquele curso que eu peguei em 2008. É um curso que está, em todas as avaliações institucionais, bem colocado, no último teste da OAB, que é um teste nacional unificado, nós ficamos em segundo lugar no Brasil, de 1.400 faculdades de Direito. A nossa ficou em segundo lugar no Brasil. O nosso curso não faz cursinho para a OAB. Muitos cursos fazem isso, inclusive federais. A gente valoriza a OAB, mas o resultado apareceu naturalmente. De forma natural. De forma natural, pelo currículo, porque a gente fez uma grande reformulação curricular, assim que eu assumi. Mas, além dessa inserção profissional que a OAB demonstra, a gente está muito bem colocado na pesquisa. O nosso programa de pós-graduação talvez seja o mais consolidado dentro da Universidade Federal do Paraná. Ele anotassei já há muito tempo. Tendendo para a nota 7 já há muito tempo, que é a nota máxima na CAPES. A gente, na extensão, tem feito um trabalho que é exemplar, me parece. E, administrativamente, as coisas estão funcionando bem. Está todo mundo contente. Eu acho que terminar uma gestão de oito anos dentro de um curso, como eu costumo dizer, que só tem uma tribo que só tem cacique, uma tribo que tem pouco índio, e nessa tribo de caciques fazer com que quase todo mundo, quase todo mundo esteja satisfeito e feliz com o resultado, isso dá uma satisfação pessoal. Então, eu termino, acho que, esses oito anos agora, daqui a pouquinho, com essa descoberta também dessa vocação, dessa vocação de gestor, mas de modo bastante suave, sempre na conversa e sempre evitando bola dividida pessoal, colocando as divergências na mesa, conversando de maneira transparente. Dialogando. Dialogando. Porque a gente sabe que, às vezes, a gestão pode ser uma coisa que tenha essa obsessão pela bola dividida e pelo enfrentamento. No direito já foi assim no passado. Então, acho que a gente, dentro do direito, também inaugurou uma outra cultura institucional. E isso, talvez, os instrumentos de avaliação da CAPES ou do MEC não peguem, não mensurem, mas o curso de direito hoje tem uma outra racionalidade interna, que é democrática, que é de diálogo, que é bastante, digamos, institucional. E isso, acho que é o legado mais importante. Quais são os próximos projetos aí? Não sei. Eu acho que a gente tem que estar aberto para os desafios. Uma coisa eu tenho certeza, que os projetos envolvem a universidade, que é o lugar que eu me sinto em casa, é o lugar que eu elegi como a minha casa, é o lugar que eu adoro, é o lugar onde tem as pessoas que eu adoro. E por mim, eu fico aqui, agora tem a PEC da Bengala, até os 75 anos, se depender de mim, eu fico até o último minuto dos 75 anos. Tá certo. O programa vai chegar no fim. Eu quero agradecer a presença do professor Ricardo Marcelo Fonseca. Professor, obrigado pela presença. Eu que te agradeço. E parabéns pelo trabalho. Obrigado. Sucesso aí. Quero agradecer também a sua companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. Persona volta na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho